Estamos aqui no local do crime, onde chegou nesse momento o carro da funerária, também a Politec de Primavera do Leste, juntamente com a Polícia Civil, para dar início à perícia do corpo da vítima, para saber realmente o que aconteceu em mais uma tragédia ocorrida nesta segunda-feira no município de Paranatinga, diretamente para Paranatinga News, Mato Grosso, em Foco.